Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem preparar um convite virtual que é super simples de fazer, é grátis de fazer no aplicativo e também vocês não gastam as pessoas, às vezes você não encontra a pessoa há muito tempo, vocês podem enviar para quem está longe de vocês. A opção de um convite virtual é muito legal para quem não tá ali no dia a dia com seus convidados. Bom, o aplicativo que eu uso é o Canva, vocês podem tanto fazer pelo computador como também fazer os convites pelo aplicativo. Eu sinceramente me adaptei mais com essa opção do aplicativo do que pelo computador. Pelo computador eu acho um pouco mais difícil, tá bom? Então aqui no aplicativo o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tema que eu quero, que no caso é o unicórnio. Aí eu vou botar o unicórnio e ele já vai me trazer várias opções prontas. Só que vocês podem ver que tem umas moedinhas com o valor e isso é o valor de cada imagem. Eu vou escolher uma imagem aqui, a que eu mais gostar. Eu vou escolher essa aqui roxa, lilás, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o tema unicórnio. E aí ele já vem mais ou menos pronto, né? O que que você quer para a sua festa. Então você pode aqui em cima escrever... Carol... Carol... E convida para a sua festa de cinco anos. E aí aqui abaixo a gente coloca... Aí aqui o meu... Opa! Aqui o meu já tá pronto. Aí eu vou escolher agora outra opção. Eu não quero... Eu não quero essa letra roxa, então eu vou botar uma letra... Não, rosa não. Essa rosinha mais clarinha ficou legal. Então aí eu vou escrever... Aí eu vou escrever as informações da festa, né? Do um... Não, treze do um... Às... Quinze horas. E embaixo a gente escreve as informações. E aí aqui você também pode aumentar o unicórnio. Eu posso mudar a cor. Posso botar o chifrinho azul se eu quiser. Branco, lilás, amarelo. Vou deixar amarelo, que eu acho que fica mais vibrante. Os coraçõezinhos eu vou mudar a cor dos coraçõezinhos para ficar mais colorido. E aí tá pronto a nossa primeira opção. Eu escolhi uma opção paga. Então pra eu baixar sem esse alogo, eu vou ter que pagar esse dinheiro, né? Mas vocês também podem escolher as opções grátis. Vou botar aqui numa grátis. São poucas opções grátis do unicórnio, né? Tem essa aqui, é bem bonitinha. Ah, tem essa aqui, ó. Essa aqui é bem bonitinha. E é uma opção que é grátis. Então vou escrever assim. Carol... No... Mundo... Dois unicórnios. Vou mudar o tamanho dessa letra. Aqui, ó. Mudei o tamanho da letra. Pra ficar do jeito que eu queria. Essa letra aqui eu não gostei. Então eu vou trocar. Vou colocar essa. Venha... Comemorar... Meu... Aniversário... Comigo. Aí aqui abaixo é só você botar as informações da festa. Vou mudar a cor dessa letra, hein? Então... Data... 16 do 5... Ah... Não... Não... Rosa... E aí aqui abaixo escreve o local. Rua... Aí eu vou mudar a cor. Não vou botar branco, não. Ó... Deixar... Rosa... Azul... Vou botar a mesma cor de cima. Deixa eu ver. É essa. Pronto. Aí... Eu posso também aumentar, botar o meu unicórnio mais... Ó... Eu vou deixar o meu unicórnio assim... E eu vou mudar... Vou dar as cores um pouquinho do meu unicórnio. Não. Não, volta. Quero botar um lilásinho no meu unicórnio. Não, alto. Aí eu fiz meu convite e vou salvar agora, ó. Tá renderizando aqui o meu convite. Foi. E aí eu vou salvar ele na minha pasta. Cadê minha pasta? E aí é só você baixar pro seu celular e enviar pros seus convidados no seu próprio celular. É uma coisa que você pede 5 minutos do seu dia pra fazer. Vai ficar fofo e você não vai gastar dinheiro nenhum se você não quiser, né? Se vocês escolherem outros formatos do convite, vocês gastam 1, 2 dólares. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar aqui no vídeo e de compartilhar as ideias. Um grande beijo e até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus